Vou te pegar Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai tá com ti, vai a balada Vai tá com ti, vai a balada Molhou o teu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o teu pezinho Molhou todo o copinho desse tempo de chegar Molhou o teu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o teu pezinho Molhou todo o copinho desse tempo de chegar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu o treino meu MS é parada Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu o treino meu MS é parada O capitão andou O mar disse o senhor O capitão andou O mar disse o senhor O capitão andou O mar disse o senhor Andou na prancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda